Acabamos de sair da freeway Vamos pegar essa estrada aqui Que dá mais ou menos 17 milhas E eu já vejo de cara Essa placa né Road Nettles E nós puxando o trailer ali, primeira vez que dirijo Puxando um trailer Vai devagarzinho Se for em linha reta, tô tranquilo Não posso fazer a manombra É nóis Se não tiver um pouco de aventura, não vale a pena né Eu nem venho Vamos ver o que vai acontecer Nessa estradinha aqui Se Deus quiser, vai ser tranquilo Muito gostosa Essas estradinhas de andar E a mulher tá ali falando Jesus, Jesus Olha Pegam as curvas dessa aqui In 800 feet, turn right to stay on Iowa Hill Road Isso aqui dirige caminhão Ali, dá pra ver o trailer lá fora Só nas curvas A motoca lá, ó Ah A carretinha É o que vai lá A carretinha Olha lá Cadê? Uhul Uhul Agora deixa eu concentrar aqui né Concentrar na estrada aqui Daqui a pouco a gente mostra mais Dá uma paradinha aqui A estrada é impressionante A Malba A Malba não quer nem olhar na janela ali Ah não Vou descer aqui pra ver como é que tá a situação da estradinha A estrada é linda O Moro Home puxando minha carretinha com a minha moto Eu vou confessar que Fila essa estradinha aqui É porque eu não tô filmando Que a Malba não quer filmar Tá tão com medo Mas a estradinha é estreitinha Não dá pra passar dois carros Olha aqui que top Uau Na filmagem é claro que não dá pra ver igual o que é aqui né Um cânio muito, muito fundo aqui Ha ha Have a good time Se não tiver um pouquinho de advento, de adrenalina né Não tem nem graça Aí ó Como que Deus às vezes faz as coisas da forma dele Parei aqui mesmo Pra te falar a verdade assim Só pra Bater uma foto de onde eu tô passando Uma filmagem E olha o que eu vejo Eu vejo que esse lado de cá soltou Eu vejo que esse lado de cá soltou Os outros três lados Tá firme Nesse lado de cá soltou Então ok É Deus que deixou eu parar aqui agora Pra me marrar minha motinha direita né Essa também tá firme Essa também deu uma afrouxada Vou arrumar aqui Pronto Marrei de novo Não consegui filmar Porque eu tô aqui fora sozinha A mulher não quis nem descer do carro E Mais sentai Let's go Chegamos Graças a Deus Já tá ligamos aqui o O gerador Pra esquentar um leitinho aqui no microondas Confesso que foi tenso Porque o caminho que nós viemos Eu penso que ainda não é o principal Porque ele tinha muita curva E muito estreito Só passava um carro E a moto chegou A trilha chegou Tá lá atrás Quase perdi a minha moto Duas cordas Tinha soltado Mas parei na hora certa E coloquei de novo Se não tiver um pouquinho de adrenalina Eu nem venho Minha vida tá fazendo aqui Fez um arroz Tá fazendo um franguinho Com arroz Não é desse Feijãozinho Feijãozinho aqui pro Zaque Até que enfim Damos uma relaxada Agora já é umas 10h 10h20 mais ou menos Praticamente agora o campo tá feito Tava chovendo Quando nós chegou A mesa tá meio molhada ali A de madeira Mas já coloquei Nossas cadeirinhas aqui De praia Acendi o fogo aqui Vou até assar A carninha aqui E é Perfeito O carro tá ali em cima Tá Coloquei minhas luzinhas ali Uma de cá E uma de lá Minhas luzinhas solar Motoca E é I can't complain Se eu faço good Vamos lá É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A noite foi boa. Ó, levantei agora. A mulher, mas os meninos ainda estão deitados, devem estar dormindo. E já é 10 horas da manhã. 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 E já é 10 horas da manhã.